Buenas gente boa! E aí? Passando aqui quase que em tempo real pra passar algumas informações pra vocês que nos acompanham aí do outro lado da telinha, né? A primeira delas é aqui Michael, qual a primeira informação? Vamos tirar, fazer um recesso no Virando Mundo Na verdade só na postagem dos vídeos porque os trabalhos vão seguir por aqui, a gente vai seguir gravando mas a gente não vai postar vídeos agora nessa época de festas de fim de ano Nos anos anteriores a gente até postava só que as views sempre eram muito menores nesse período o pessoal tava enfocado em festas e na família e tal, e tal, e tal aí a gente vai dar a chance do pessoal que gosta muito de assistir os nossos vídeos, vão poder rever alguns vídeos antigos acho que é uma boa, né Jess? É isso aí! Mas é que a gente até já tem falado com alguns outros influencers alguns outros influencers, inclusive e muitos vão dar uma pausa porque realmente é bem diminuir bem baixa consideravelmente o número de views e às vezes a gente faz um vídeo bem legal e tal se esforça ali pra fazer um vídeo bacana só que o pessoal tá ocupado com outras coisas aí acaba não tendo tantas views e aí pra quem mesmo com as festas e tudo mais gosta de festas e tal gosta de assistir a gente tem, a gente vai pedir um perdãozinho por um tempinho aí e aí pode de repente assistir alguns vídeos antigos alguma coisa assim rever alguns momentos marcantes da nossa trajetória toda aí, né? E aí então a ideia a quinta-feira esse vídeo que nós estamos gravando hoje ele sobe na quinta e aí a gente faz uma pausa e nós retornamos às atividades normais no dia 8 de janeiro 8 de janeiro? Pois é, 8 de janeiro é um domingo É um domingo tá aí o nosso segundo recado do vídeo Então, o que vai acontecer? Hoje os nossos vídeos estão subindo todas as terças e quintas-feiras às 19 horas e eles vão passar a subir todas as terças e domingos às 19 horas É isso aí A gente viu ali pelas estatísticas pelas métricas lá do YouTube que o pessoal assiste nossos vídeos mais no domingo e tal Também no domingo Também no domingo, é e nas quintas e sextas-feiras começa a dar uma diminuída a gente deu uma estudadinha lá e a gente vai fazer esse teste para ver se vai ficar melhor subir os vídeos nas terças e nos domingos Então, ou nos domingos e nas terças Então, o horário não muda ele segue sendo às 19 horas a única coisa que muda é que em vez de quinta no domingo terça segue igual não mexe E aí, então, todos esses passeios que a gente está fazendo inclusive agora nós não estamos no nosso terreno a gente está passeando com o migrante então, todos esses passeios que a gente está fazendo a gente está gravando tudo com muito carinho e quando a gente voltar em janeiro todo esse material a gente vai postar aí para vocês Sim, vai começar a subir todo esse material nada vai se perder a gente vai seguir trabalhando vai ser um recesso só das postagens só das postagens nós vamos conseguir seguir subindo ele fazendo os vídeos e tudo mais É, é isso aí Então, eram esses os recados que a gente queria passar para vocês esperamos de coração que todos vocês entendam mas realmente é complicado assim, né? Esse recesso ele se faz necessário nessa situação Sim, sim E lembrar também assim que o pessoal já teve mais algumas pessoas que andaram nos falando ah, não está aparecendo os vídeos de vocês para mim não está vindo a notificação dos vídeos aí até perguntam ah, vocês pararam de subir vídeos? Não, nossos vídeos estão subindo todas as terças e quintas-feiras às 19 horas e o pessoal não está recebendo notificação não sei por que isso dá um bugzinho alguma coisa assim inclusive no último vídeo que a gente achou que ia ter bastante viu? que foi quando a gente recebeu a família VENIE lá no nosso terreno a gente achou que ah, ficou um vídeo legal e tal o pessoal vai gostar E o pessoal gosta bastante também da família VENIE Isso, a família VENIE é bastante querida muita gente gosta deles e aí simplesmente o vídeo não aparecia nem na listagem dos vídeos somente quem recebeu a notificação ali que acabou vendo que tinha o vídeo se tu entrasse no feed dos nossos vídeos lá ele não estava aparecendo deu algum bug no YouTube lá e não acabou não mostrando ele ficou tipo um terço das views normais que teriam os vídeos nossos então pedimos carinhosamente para quem gosta também aí do pessoal e para quem assiste aí os nossos vídeos para ir lá eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo passado da família VENIE então a gente está convidando vocês aí também para voltarem lá quem ainda não viu o vídeo e assistir porque o pessoal vai ficar feliz também lá da família VENIE Exatamente e nós estamos aqui bem agora baixando as imagens do drone a gente deu uma sobrevoada aqui levantamos o guri alguém lembra do guri que é o nosso drone Mavic a gente fazia várias imagens legais bacanas com ele e agora como a gente está na construção a gente acabou não usando muito ele e agora a gente já começou a usar ele assim como a gente está desenferrujando imagens novas dele agora assim como estamos começando a desenferrujar o motorhome a gente está fazendo a mesma coisa com o guri né porque depois pegando estrada a gente precisa usar a gente com certeza vai usar ele bem mais e precisa também porque não dá para deixar só guardado mas então é isso é isso pessoal esperamos vocês lá no dia 8 de janeiro vai ser o primeiro vai ser o último vídeo que a gente vai estar postando último vídeo desse nosso recesso né e aí no dia 8 de janeiro então às 19 horas vai ser a nossa próxima leva de vídeos aí com muita história muita coisa bacana acontecendo lembrando que a gente está fazendo alguns passeios mas pegar estrada está cada vez mais próximo como a gente está comentando com vocês então não nos abandonem sigam a gente tem muita coisa bacana muita aventura aí para acontecer não mais com a nossa querida China pelo menos mas agora uma nova temporada aí com o migrante né então é isso aí é isso aí certo e um grande abraço tchau 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 tchau